Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne às 9h30 da manhã com o ministro da Fazenda, Guido Mântega, no Palácio da Alvorada. Às 11h, Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio do Planalto o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Em seguida, os dois mandatários participam de reunião bilateral. Ao meio-dia, Dilma Rousseff e o primeiro-ministro japonês assinam atos e dão entrevista coletiva. Logo depois, Dilma Rousseff participa do almoço em homenagem ao primeiro-ministro do Japão no Itamaraty. O intercâmbio comercial entre Brasil e Japão alcançou 15 bilhões de dólares em 2013, com superávit para o Brasil no valor de 882 milhões de dólares. O Japão é hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sexto no mundo. Carolina Rocha, direto do Planalto.